e aqui tá o pagrinho do Heli Bom Zoar tem um doidão correndo ali pra cima, pra ficar doidado e ali tá a rainha do guisado uma pintada aqui da boa olha só, parece um alienígena olha só agora o Sérgio adentrou o espaço do vai brigar com o Baiacu olha só 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 olha só